Ontem nós mostramos os riscos que motoristas estão correndo em virtude de alguns buracos abertos à altura do quilômetro 17 da estrada transacriana. Ontem mesmo pela manhã, uma professora bateu com seu carro num desses buracos, saiu da pista, capotou e caiu dentro de um azul. Hoje, homens do Teráfio estavam ou estão no local fazendo a recuperação. Roda as imagens, Ruius. Exatamente isso. Você lembra que ontem nós mostramos um acidente ocorrido aqui na altura do quilômetro 17 da estrada transacriana? Pois bem, até a gente recomendava que para aquela situação onde quatro veículos já haviam capotado e entrado em um açude, bastava duas para de asfalto. Na verdade, é claro que naquele momento nós estávamos fazendo só um indicativo da necessidade de se fazer um reparo, uma manutenção nessa estrada para se evitar mortes. E valeu aquela máxima. Antes tarde do que nunca. Aí você vê a quantidade de homens nesse momento fazendo a operação tapa-buraco aqui na estrada transacriana. E não só nesses dois buracos estavam ocasionando acidentes graves, mas com o botão da extensão aí da estrada. São dezenas de homens, máquinas, trabalhando. Eles que receberam a ordem de missão, segundo informações, na noite de ontem para amanhã de hoje cedo já estarem aqui efetuando esse trabalho. E nós que mostramos o que tinha acontecido e detalhamos a falta de manutenção, agora estamos mostrando que eles estão trabalhando, está sendo feito aí o serviço de tapa-buraco. E alertamos aos condutores de veículos que porventura pretendam na tarde de hoje seguir em direção à estrada transacriana, que tomem cuidado. Há muitos homens trabalhando nesse trecho da estrada transacriana, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.